Gente, cadê a Nina? Cadê a Nina? Ela tomou banho e sumiu. Cadê a Nina, gente? Cadê a Nina? Vamos ver se a gente acha a Nina? Vamos ver se a gente acha a Nina. Acho a Nina, meu amor. Tá banhadinha, cheirosa, meu amor. Fala oi. Fala oi pra todo mundo aqui, ó. Fala oi. Oi, gente. Tô cheirosa. Mamãe deu banho em mim, tá? Daqui a pouco a gente vai passear com o papai no parque, tá? Beijo. Fui.